Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio, mais um maravilhoso episódio aqui de Survive Mais, o canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E galera, neste momento, eu estou terminando de fazer isso aqui. Inclusive, eu esqueci de chamar meu outro foguete, porque nós vamos precisar de peças de maquinário. Foguete de carga, eu quero só disso aqui. Tá, só isso aqui. Vai ser bem caro, bem caro, bem caro, mas necessário. Beleza, manda mais 150 aí. Só lança. Pum! 300 peças de maquinário, galera. É muita coisa, né? É muita coisa. Deixa eu selecionar os lugares pra escanear agora. Não sei por que eu estou escaneando esses lugares exatamente. Eu deveria estar escaneando aqui ao redor. Faz muito mais sentido, mas tudo bem. Quem chegou? Ah, exatamente os caras que nós precisamos. Chega aqui. Por algum motivo, ele não consegue vir pra cá. O que que tá rolando aqui? Quem é você? Safari, sai daí, pô. Atrapalhando os foguetes aterrissarem. Ok, vamos dar uma olhada aqui nas nossas casas. Eu tenho 48 vagas residenciais abertas. Depois a gente vai olhar em qual domo que tá isso. Vagas de emprego, eu tenho 26. Ok, vamos olhar em qual domo. Ah, cara, você poderia olhar apertando o Z. De fato, poderia. Tem várias aqui, né, galera? Várias aqui, ó. Só que eu tenho 16. Então, tem mais 10 vagas em outro lugar. Eu imagino que seja aqui. É, por aqui. É, você tá mentindo pra mim, né? Na verdade. Ah, não. Você tá falando que tem 48 vagas residenciais. Na verdade, você não tá mentindo, não. Tenho vaga pra caramba aqui. Vagas aqui. Vagas aqui. Eu poderia buscar cientistas. Eu realmente poderia buscar cientistas. Vamos ativar isso aqui. Eu realmente poderia buscar cientistas. Mas eu acho que seja necessário por enquanto. A galera aqui toda trabalhando, né? Interessante. Beleza. Tem um geólogo aqui. What the fuck? Beleza. Sem recurso não. Deixa eu olhar uma coisa. Geólogo, você tá com quanto? Ânimo mais 7. Você mais 15. É, o geólogo, ele fica com um pouquinho menos de ânimo quando ele tá trabalhando numa coisa que não é dele, né? Fica com mais quantos? Se você é um cientista trabalhando aqui. Mais 16 de ânimo. Ok. Agora deu compulsivo. Interessante. Quem chegou? O lance tá aqui. É, daqui a pouco você pode ir embora. Deixa a gente carregar você de metal raro, hein? Minha explicação de metal raro não está maravilhosa, mas eu não preciso me preocupar muito com isso, não. Inclusive, vamos terceirizar mais um pouquinho de pesquisa aqui que eu acabei esquecendo, galera. Ah, acabei esquecendo. Deixa a galera chegar. O money tá vindo, né? É o money, não é? Não, é o one check. What? Ah, não. O one check tá vindo, mas o money também, né? Ok. Beleza. Lance, pode voltar pra terra, vai. Já volta aí. Desce o one check. Desce aqui. Tem objetos ali, fala sério. Desce aqui. Vamos descarregar você, que tem muito robô pra isso, né? Então, deixa as coisas funcionando pra isso. As três vagas funcionando aqui, beleza. Deixa eu ativar isso aqui também. Vai ter uma... A gente vai usar muita coisa ali, mas tudo bem. Você, por favor, saia daqui. E agora, eu acho que já dá pra gente construir a nossa mina. Yes! Poderia colocar ela de cá também, né? Ficar um pouco mais protegida. Eu não quero que ela joga esse monte de poeira nas coisas, não. Acho que aqui tá bom. Certo? Eu não sei exatamente o que é esse ponto aqui da frente. Deixa essa coisa aqui construir. Beleza. Ok. Eu tenho concreto. Inclusive, nossa troca de concreto, ela... Ela não tá acontecendo mais, né? Eu quero dizer assim, o nosso comércio pra concreto não tá rolando mais. Descação de água profunda é bem interessante. O que significa que agora eu posso pegar essa água aqui. Beleza. Vamos aplanar esse lugar. Planar. Planar aqui. Um projeto bem grande, mas vai lá. Problema com os drones com carga pesada. Sorry. Eu posso colocar mais aqui? Eu posso? Não, não posso não. Ainda não fiz a pesquisa, certo? A gente vai fazer daqui a pouco. Essa pesquisa, inclusive, está acontecendo agora. 4.8K de pesquisa? Tá ok, né? Tá decente, eu acho. 48, 48 aqui. Aqui faltam 5 pessoas. Aqui tem umas 20 posições abertas. Aqui tem mais 7. E aqui tem algumas também. Aqui pode morar muita gente, né? Eu realmente tenho que dar um destino pra esse domo aqui. Agora ele ficou meio sem ter o que fazer. E é um belo domo, né? Com vista e tudo mais. De repente... De repente nós poderíamos colocar alguma outra coisa, né? Não sei. Aqui tem 600. Aqui tem 600 concretos. Também, deixa eu olhar uma coisa. Poderia... Vou colocar mais um extrator aqui. Não tem por que não fazer. Extrator de concreto. Deixa aí. Pegou lá? Pega, né? Acho que pega. É pra pegar. Deixa eu passar o cabo de energia aqui. É pra pegar, não é? Beleza. É pra funcionar. Pra funcionar. Vamos colocar mais... O que eu achei no setor? Nada, né? Vamos colocar mais um depósitozinho de concreto aqui. Pronto. É pra funcionar isso aqui, galera. Em teoria, né? Deixa eu colocar prioridade. Por favor, do Gualdice, faça isso aqui, tá? É isso aqui que a gente precisa. É isso aqui que vai acabar com o nosso problema. Uia! Vamos sem energia. Uau! Que coisa. Fazia tempo que isso não acontecia. Isso aqui tá de boa. Eu poderia construir mais um reator, né? Cumulador. É cumulador? E uma grana. A índia que tá querendo isso aqui. Manda aí, índia. É nóis. Eu poderia colocar mais um... Where is there? Reator de fusão. Ele não precisa exatamente de pessoas agora pra funcionar, né? Até onde eu me lembre. Até onde eu me lembre, pelo menos. Ele tá produzindo quanto? 375, mas não tem ninguém aqui trabalhando, tá vendo? Não tem ninguém aqui trabalhando. Por quê? Porque eu não preciso de mais ninguém trabalhando aqui. Isso aqui produz energia pra caramba. Mas a gente tá bem de energia. Não vou me preocupar com isso, não. Na verdade, eu poderia desativar mais algumas aeroturbinas. Porque isso gasta peça de maquinário. Seria interessante a gente fazer isso. 45. Acho que isso aqui tá sendo construído, né? É, tá sendo. Devagar, mas tá sendo. Tá devagar, mas tá sendo. O que eu tenho aqui é um monte de... Uau! A quantidade de depósito de metal. Muita coisa, ok? Inclusive, cadê nosso... Cadê? O ânsia tá aqui. Acho que você pode voltar também. Volta pra casa, vai. Não interessa, não interessa, não interessa. Talvez interesse daqui a pouco. A gente vai olhar o que que tá rolando. Aprimora, hein? Tem por que não aprimorar. O seto automático, beleza. É, a gente tem que esperar isso aqui ser construído agora, né, galera? É muito material aqui mesmo. É muita coisa, tá? Mas... Aparentemente a gente tem o suficiente. Depois nós podemos fazer o elevador. A gente não está mais oferecendo comida por... 50 de coisa. Ah, eu poderia ter pego, mas... Comida não tá sendo exatamente o problema aqui pra mim. Tá, isso... Isso é um problema. Eu preciso de pessoas trabalhando aqui. Só porque eu falei que comida não é problema. Daí agora não tem pessoas trabalhando ali. É isso. A galera trabalhando no laboratório de pesquisa, né? E tem uma galera no nó aqui. Não, você tá vendo que prioridade é igual. Mas isso aqui possa ter grande prioridade, mas não necessariamente aqui. Os laboratórios eu acho que são mais importantes do que aquilo ali. Talvez trazer mais alguns cientistas não seria uma ideia. Deixa eu olhar. Ops. Gente de passageiros. Um monte de gente aqui. Vários médicos. Daria 16 pessoas. Eu tenho espaço pra 16 pessoas? Aqui não. Aqui é só 3. Acho que eu não botei, galera. Aqui eu tenho 6. Então deu 9. Aqui eu tenho. 10, 20, quase 20. 17 pessoas. Todo mundo mora aqui. Poderia morar aqui nesse lugar, na real. Sem grandes problemas. Vou fazer uma coisa. Foguete de passageiros. Vamos filtrar aqui. Faixa etária. Ah, tá de boa. Vamos voltar aqui. Especialização. Eu não quero levar botânico e nem médico. Pronto. É isso. Aplica em 12 pessoas. Beleza. Lancei. Vamos trazer a galera. Vamos trazer. Não tem por que eu não trazer. Eu tenho vagas justamente pra cientistas aqui. Então eu realmente acho que vale a pena. O que que tá rolando aqui? Sem combustível para transporte para o céu. Sério? Qual a sé? Tem combustível pra caramba. O cara tá me zoando. Não tem pessoas trabalhando aqui. Isso é um problema. Seria interessante ter engenheiros trabalhando aqui. Tá bom. Isso aqui é pra fazer polímero. Polímero não é exatamente a coisa aqui, né? Nós estamos atrás. Nosso comércio deu conta dessa quantidade de polímero que a gente tá usando, basicamente. Uau. Ainda falta muito recurso aqui. Porque depois ainda tem um concreto pra se colocar aqui, galera. Depois ainda tem concreto. Ainda bem que eu tô extraindo concreto aqui. Extraio concreto aqui. E extraio concreto aqui. Tá beleza. Os resíduos dá pra colocar aqui do lado. Não precisa ter dois desses aqui pra colocar resíduos. Ok. O que que tá rolando? Resíduo de rocha tá cheio de resíduo aqui. Ok. Pode ser. Eu devo colocar mais drones aqui. Mais uma graninha. Beleza. Enquanto tá de boa. Eu vou tirar alguns drones daqui. Eu acho que... Aqui tá meio overkill. Tirar 10 drones daqui. Eu vou passar eles pra cá. Acho que vale a pena. Beleza. Aqui com 20 drones vai ficar bem melhor. O que que você tá querendo? Isso aqui é o contrário agora? Eu te envio polímero e você me dá concreto? Ai, ai. O cara reparou que era uma boa ideia. Eu envio isso aqui e você me dá comida. Não, não rola. E você? Contato e inicia comércio. Em vez disso aqui você me dá combustível. Não rola. E eu acho que não tem mais nada pra gente fazer, né? O que que é esse projeto que mesmo que eu não me lembro? Ganhou dois milhões? Vale a pena. Vale a pena. Não é terrível não. Dois milhões? Vale a pena. Vale a pena sim. Sorry, mas eu não vou querer não. É. Esse comércio aí tá ok pra mim. Tem bastante comida. Uou, não tenho sementes. Tem que buscar sementes. Tem foguete lá? Tem. Foguete carga. Manda sementes pra mim. Manda umas cinquenta sementes aí pra não ter mais problema, vai. Manda uns drones também. Vinte drones. Beleza. Lancei. Só vem. Vou colocar esses drones aqui nesse negócio. Eventualmente eu vou aumentar essa região aqui. Gastos de alta potência. Beleza. Olha as anomalias encontradas. Onde? Ah não. Projeto. Safari. Vai dar recurso. Enviar expedição. Principalmente o money tá ali. Vou esperar um foguete chegar. Daí a gente vai enviar expedição naquele lugar. Expedição. Expedição. Ai, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que estão as vagas aqui. Cadê os passageiros? Tá aqui, né? Chega aí, galera. Chegou. Vou estacionar ele aqui pra ver se ele vai vir pra esse domo. Ou pro domo de baixo. Vai ser interessante ver isso. Vai ser bem interessante ver isso. Chegou. E aí? Pra onde vocês vão? Deixa eu ver. É, de fato eu acho que ele vai pro domo mais próximo. Basicamente isso. A galera já chegou aqui. Tá tranquilo, tá? Daqui a pouco eles vão encontrar os lugares, os locais de trabalho. Pra mim tá tranquilo. Rancor! Oh, no! Vários colonos foram mortos. What? Todas as transferências de dados. Terra cessaram após uma explosão que abalou nossa colônia. Vários colonos foram mortos. Nossos especialistas já começaram a consertar o bloco de dados. No entanto, análise preliminar do problema sugere que foi uma sabotagem dos nossos rivais aqui em Marte. Yay! Devido a nossas dificuldades técnicas, precisamos de mais investigação para apontar um culpado. Nenhuma pesquisa de patrocinador. Terceirização por cinco sóis. Sério? Eu não gosto de ter assuntos, mas tudo bem. Apenas com certo problema, não podemos ter mais atraso nessas pesquisas. Sim, resolve o problema, mas também enquanto responsável. Devemos conhecer nosso inimigo. Só com certo problema. Fila da mãe. Cinco pessoas morreram. Fala sério. Toda vez que um colono morre e de morte no natural, os candidatos abandonam a reserva. Yay! Os caras morreram e a galera ainda foi... Ah, não. Os candidatos abandonam a reserva. Ok, ok, ok. Os caras que estão lá na terra e que poderiam vir pra cá, né? Tá bom. Aqui falta concreto agora. Em teoria, tem um desconcreto em algum lugar, né? Isso aqui já deveria ter acontecido. Inclusive, vamos olhar nossa terraformação aqui. Legal. Não, os caras ainda estão trabalhando aqui, certo? 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 Não tá? Não? Sei lá. Deixa eu colocar mais terraformação aqui. Colanar. Ah, os projetos ficam sobrepostos, daí não pode. Ok. Isso é difícil não ficar sobreposto. Tá sobreposto não, pô. Sei lá. Se vira. Por que que você não tá fazendo, então? Bem interessante. Por que que você não tá fazendo? Ah, fora do alcance do comando de drones. Em teoria, você deveria conseguir, não? Esperando pro recurso. Falta. Ah, 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 ah. Ok. Tá, então peraí. Se eu colocar um armazenho aqui... Porque em teoria, esse cara consegue levar pra ali, certo? Mas é que não tem, né? É que não tem. Talvez eu tenha que criar um negócio só pra gente conseguir trazer. Boa, Índia. Aí sim. Beleza, lance. Você vai fazer aquilo ali. Projeto Armstrong, lance. Vai pra lá. Pronto. Só vai. Obrigado. O lance que vai. Milestone achado. Construa uma maravilha. Terminou? Tá, aqueles recursos ali acabaram, né? Era de se esperar. Por favor, aprimorem... Uou! 200, 400 e 1 zilhão. O que que você produz? Resíduos de rocha. Resíduos de rocha você produz. O que que isso aqui tá fazendo? Você tá pronto pra partir? Vou embora, porque se a gente precisar trazer alguma coisa, a gente traz. E finalmente nossa mina aqui. Tá pronta, né, galera? Olha. Que bonito. Que pena que não dá pra olhar por cima. Seria da hora. Talvez eu traga essas coisas pra aumentar ainda mais a produção. Não aumenta tanta produção de metal raro, né? Mas beleza, gostei. Interessante. Bem interessante. Bem interessante. Tá protegido. Daqui a pouco isso aqui vai acabar, né? Nossa... Nossa... Mas agora a gente tem produção de metal e metal raro aqui. Tipo, infinito. Então... Maravilhoso que esteja assim. Muito bom. Tá? Muito bom. Obtive... Polímero analisando a anomalia. Ok. Cara, isso aqui... Isso aqui tá... Tá chato, hein? Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. É que eu acabei de cortar o negócio, galera. Fala sério. Beleza. E aqui eu vou colocar um comando de drone. Cadê? Comando de drone. Construir ele aqui pra que ele seja construído de uma vez por todas. Construir. O que que rolou? Você chegou? Não cheguei. O que que você tá trazendo? Nem sei. Hangares compactos? What? A plataforma de transporte pode abrigar mais. Beleza. Anomalia analisada. Anomalia. Galera com saudade de casa. E eu tô com baixo recurso. Tá bom. Eventualmente a gente vai arrumar isso aí. E agora tá fazendo vegetação adaptada. Que isso aqui. Turistas pagam 100% a mais de financiamento. Não me interessa. Libera projeto especial de derreter as calotas polares. Isso aqui seria interessante. Talvez. Eu devia começar a pegar essas coisas aqui. Conservação. Custa menos resíduo de rocha. Isso aqui é interessante. Criação de lagos. Pode ser. E cultivo de domo. Não. Virador de campo magnético. Desapertura de atmosfera. Isso aqui. Vai. Realmente eu vou investir nessa parte aqui agora galera. Processador de carbono. Pode ser também. Beleza. Uaca. Não tem outras coisas que a gente poderia pegar? Tem. Várias coisas na verdade. Mas por enquanto eu acho que aquilo ali é o que a gente precisa. Isso aqui é pra produzir concreto infinito né. A gente tá tranquilo. Não precisa dessas coisas por enquanto não. É. Estamos bem. Estamos maravilhosamente bem com a nossa pesquisa galera. Tô bem feliz na verdade. Inclusive eu posso terceirizar? Não né. Só daqui a pouco. Eu não me lembro o que esse cara trouxe. Acho que ele foi fazer... Ah. Ele foi buscar os troços né. Foi da expedição. Foi da expedição. O que eu tenho aqui? Tretor R100 e novas tecnologias. Ok. Vi a expedição aí. O lance. Fazendo nada. Isso aqui ainda tá demorando mesmo. Deixa. Essa coisa acontecer aqui. Eu adoraria terraplanar isso aqui de uma vez. Pra gente conseguir pegar essa água. Então. Eventualmente eu ia ter que ter um comando de drone aqui mesmo. Pra conseguir reparar aqui. Então beleza. Ok. Em teoria os caras tão funcionando. Já saíram pra buscar alguma coisa. O que você vai pegar? Ah. Foi os cabos né. Foi os cabos. Eu gostaria de manter resíduo de rocha aqui. Pra gente fazer aqui. Beleza. Não tem aí. Por favor. Acumula os resíduos aí. Tranquilo. Tá descarregando. Funding recebido. Tem que descarregar também. Graninha. Tá beleza né galera. Tá. De boa. Galera tá indo embora. Cadê você? Ela já foi? Você tá nesse aqui? Maldito. Ah. É. Não. Aqui. Como assim você quer ir embora? Quem deixou? Meia idade. Botânico. Tá bom. Visório disso. O cara foi embora né galera. Tem que descarregando a vida. Então galera indo embora. Beleza. Como é que tá isso aqui? Tá. Tranquilaço. Beleza. Esse domo aqui também tá produzindo bastante pesquisa pra gente. Construção de pesquisa. 4K. 5K de pesquisa basicamente. Tá ótimo. Galera eu vou encerrar tá. Eu vou encerrar. Eu acho que nós estamos indo mais do que bem aqui. Tá maravilhoso pra falar a verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do A aqui. Até mais. Tchau, tchau.